Em plenário, o líder do governo, deputado José Milton Schaefer, destacou os benefícios do programa SC Mais Inclusiva, aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e desenvolvido pelo Poder Executivo. É um pacote de investimentos na área da educação especial, que deverá beneficiar mais de 25 mil pessoas com deficiência atendidas por instituições como as APAES, Associações de Amigos dos Autistas e as entidades que atendem surdos e pessoas com deficiência física e visual. Trata-se da maior soma já aplicada na educação especial de Santa Catarina, de toda a história do nosso estado. Por isso, faço questão aqui de iniciar, referendando o governador Carlos Moisés, a Fundação Catarinense de Educação Especial, através da sua presidente, a Janice Krasniak, mas todo o quadro de funcionários. E pela primeira vez, essa fundação também conta agora, para avaliar melhor os projetos, com um engenheiro civil e com um arquiteto, colocado pelo Poder Executivo, para auxiliar na verificação de todos os projetos. De acordo com o parlamentar, até agora já foram destinados mais de 100 milhões de reais para projetos que beneficiam mais de 142 instituições. E até o final do programa, deverão ser repassados recursos para tirar do papel um total de 600 projetos, de mais de 250 entidades. Os recursos deverão ser utilizados para a compra de equipamentos, inclusão digital e compra de ônibus adaptados, entre outros serviços essenciais, às pessoas com deficiência do estado. Visa a promoção da autonomia das pessoas especiais, a independência, a dignidade e a melhoria da qualidade de vida dos 25 mil educandos com deficiências atendidos pelas instituições especializadas no nosso estado. Essas ações do Governo do Estado vão empoderar e dão o suporte para a independência e a autonomia das pessoas com deficiência. Estes investimentos vão muito além das obras físicas. É propagar o conhecimento, é apoiar e reafirmar para as famílias e para as pessoas com deficiência que elas podem fazer as suas próprias escolhas e tomarem as suas próprias decisões. Legenda Adriana Zanotto